Olha só, a Lei Maria da Penha completou 10 anos ontem. A lei prevê punição mais severa aos agressores que cometerem qualquer tipo de violência contra a mulher. Mas os casos são cada vez mais frequentes e não deixam marcas apenas nas mulheres, mas também na família toda. Os filhos sofrem, os parentes diretos sofrem. Bom, tem vítima que prefere nem compartilhar o sofrimento. Mas será que esse é o melhor caminho? Vamos dar uma olhadinha na reportagem. O dia 21 de junho de 2016 nunca mais será esquecido pelas irmãs Marcela e Miriam. Foi o dia que a mãe delas foi morta com golpes de canivete pelo ex-companheiro. Durante um ano, as agressões foram constantes e as meninas presenciaram muitas delas. Eu vi a minha mãe passar por tudo que ela passou. Sofrer na mão de uma pessoa que você não quer mais conviver é muito difícil. E aí ele agredia bastante ela. Eu colocava o primeiro ponto no quarto para eles não verem. Ele batia demais nela. Portanto, foi por isso que ela pediu, queria separar dele. Teve circunstâncias que eu cheguei a avançar nele para tomar uma faca, ele chegar da murra em mim na hora de separar. Mas a violência deixou marcas difíceis de serem apagadas. Sinceramente, peguei um certo medo de um dia me relacionar com alguém. É um trauma que eu vou levar para o resto da minha vida. Porque junto com a minha mãe foi embora meus planos, meus sonhos. A minha mãe não vai ver o meu futuro, não vai ver se um dia eu vou ter filhos. Eu não vou poder sair com a minha mãe daqui a uns anos, eu vou estar com uma carta. Eu não vou poder ir com a minha mãe onde eu quiser. O ex-companheiro de Vânia Ferreira, de 35 anos, foi preso em flagrante e pode pegar 15 anos de cadeia. Mas a punição não tem sido apenas para casos de morte. Esta semana, faz 10 anos que a Lei Maria da Penha foi criada para punir quem cometer qualquer tipo de agressão contra as mulheres. A lei foi criada para garantir a segurança da mulher e punir os agressores. Mesmo assim, os casos são cada vez mais frequentes. No interior de São Paulo, por exemplo, mais de 40 mil mulheres foram agredidas só no primeiro semestre deste ano. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Apesar da Lei Maria da Penha, ainda não existem medidas para proteger a família das mulheres agredidas das marcas da violência. Por isso, tem vítimas que preferem esconder o passado. É o caso desta mulher que prefere não mostrar o rosto e que já viveu momentos de terror nas mãos do ex-marido. Quebrou meu maxilar todo. Fiquei oito meses internada na Santa Casa, sem ver meus filhos, sem minha casa. Não podia se movimentar, não podia comer, não podia fazer nada. Hoje ele é foragido. Esse caso ele apareceu, acho que hoje nem usa documento ainda, porque ainda sempre eu estou indo atrás, estou investigando, não vou desistir. Mas essa história nunca foi contada aos filhos. Eu acho que meus filhos reagiriam mais agressivos. Ia querer saber, ia atrás, por ele ter as cabeças diferentes de hoje, o jovem de hoje. Como eles são pegados muito a mim, então eu acho que eles agiriam diferente. Então isso eu não quero, porque eu já vivi muita violência e eu não quero passar isso para eles. A vida da família é bastante afetada quando uma mulher sofre qualquer tipo de violência. A marca física fica em quem apanhou, mas a marca psicológica, os medos, fica em todo mundo que viveu a situação. Ele precisa de um acompanhamento médico, muitas vezes, com um psiquiatra, porque isso causa de fato muitas angústias e ansiedades, e um acompanhamento psicológico. É realmente muito triste. E ver a frase ali, que aquela filha falou, minha mãe não vai poder acompanhar os meus planos nem os meus sonhos. E é justamente isso, por causa de um babaca, desculpa a palavra, mas que vai para cima da violência, achando que é dono de alguém. Ninguém é dono de ninguém, pessoal. Cada um tem que ter responsabilidade pela sua vida. E o que eu sempre gosto de dizer, gente, não deu certo, separa, vai cada um para um lado. Mas não adianta, as pessoas acham que tem a posse do outro e por isso essa violência é ainda maior. E outra coisa que não entra na minha cabeça, gente. A gente sabe que tem o medo, que tem as ameaças, mas não entra na minha cabeça quem ainda apanha, quem ainda é vítima de violência física ou verbal e continua com a outra pessoa. Tem que denunciar sim, tem que ir na polícia sim, tem que buscar ajuda sim. Não adianta ficar se escondendo e tentando enganar os outros e tentando se enganar. Tem gente que chega toda arrebentada, fala que caiu na rua, tem medo de falar que apanhou realmente do companheiro. Um companheiro que bate, um companheiro que agride, que xinga, que humilha, não é companheiro. Tem que seguir a vida dele e você que está em casa tem que seguir a sua. A gente sabe que é muito difícil para quem sofre isso. Nós homens não vamos entender nunca porque a mulher realmente sofre essa violência, mas a gente consegue entender sim o que passa na cabeça de um ser humano como esse, que parte para cima de outra pessoa e é algo inaceitável. Não tem desculpa e realmente tem que parar com isso e denunciar cada vez mais. O que chama a atenção é que existem muitos casos como esse, viu gente? É muito comum e muita gente se esconde com medo, com vergonha, enfim. Falta realmente um acompanhamento maior por parte da polícia, justamente para poder conseguir saber tratar essas vítimas da violência contra a mulher.